Vigilhão da Celebrai em Volta Redonda Glória a Deus, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria estarmos aqui nesta madrugada adjunto a este povo de Volta Redonda povo lindo que vai morar no céu e eu já quero agradecer ao projeto Celebrai pela oportunidade mais uma vez me sendo cedida de estarmos nesta tribuna e nas demais tribunas dos eventos da Celebrai ministrando a palavra de Deus muito obrigada ao Joel, a sua esposa a todos a Celebrai, aos amigos que estão conosco neste evento, Deus possa vos abençoar de maneira poderosa amém queridos? bom, você que trouxe o exemplo lá da Bíblia eu vou trazer uma breve palavra uma breve palavra e eu quero compartilhar com a igreja livro do profeta Ezequiel, capítulo por número 47 está me acompanhando os meus amigos a minha assessora pessoal a nossa amiga angolana de uma lá da Angola que está aqui no Brasil estudando e está voltando para Angola ela está conosco também ela sempre nos acompanha amigos, pessoas de Deus livro do profeta Ezequiel, capítulo por número 47 quem achou diga glória a Deus nos diz assim a palavra nos diz assim a palavra do Senhor o homem me levou de volta até a entrada do templo debaixo da entrada saia a água que corria na direção do leste pois o templo dava frente para esse lado a água corria por baixo do lado sul do templo e ao sul do altar então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou para e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste um riacho saia do lado sul do portão com a sua vara de medir o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste e ele me fez atravessar o riacho e ali a água chegou aos meus tornozelos em seguida ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar era fundo demais para se atravessar a não ser a nado aí ele me disse homem mortal preste atenção em tudo isso então o homem me levou de novo para a margem quando cheguei lá vi que havia muitas árvores dos dois lados e então ele me disse esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão até o mar morto quando entra neste mar ela faz com que a água salgada do mar vire água doce em todo lugar por onde esse rio passar haverá todo tipo de animais e peixe o rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas tomem os vossos assentos Jesus está aqui queridos na madrugada deste dia eu quero compartilhar este texto da palavra de Deus com a igreja levando em consideração toda a metáfora que este texto traz em si devido às revelações que está sendo dada a este profeta do exílio profeta Ezequiel no ano 586 a Babilônia tomou Jerusalém saqueou o templo levou 10 mil judeus como escravos para dentro da caldeia os antecílios da casa do Senhor foram levados as portas foram queimadas e os muros foram derribados 70 anos depois Deus restaura a sorte deste povo através do decreto de Ciro no ano 539 e o povo retorna para a sua terra o povo retorna para Jerusalém interessante que neste meio tempo antes do retorno Deus levantou um profeta um profeta de linhagem sacerdotal que se tornara um sacerdote dentro ainda da terra dos caldeus embora também tivesse uma chamada profética e começou a profetizar para aquele povo que estava exilado junto com ele e Ezequiel começa a ter a sua chamada marcada no dia do seu aniversário o trigésimo ano que indica o número 30 é o dia em que o profeta comemora 30 anos de idade nós sabemos que dentro das leis mosaica leis que se estendia a tribo de Levi os filhos de Levi Coate, Marar e Gerson Gersonita, Maratitas e Coatitas todos esses descendentes de Levi teriam que ser da idade de 30 anos para assumir os ofícios sacerdotais e este dia chega meio que de forma estranha na vida do profeta porque ele está exilado está preso está dentro da Babilônia e toda aquela ritualidade judaica todo aquele ritual que os sacerdotes costumam ter para obter o seu cargo ele não pode passar por esta ritualidade mesmo porque os seus pais estão mortos nós sabemos que o cargo sacerdotal é hereditário é passado de pai para filho mas Ezequiel está exilado dentro da Babilônia ele está com aproximadamente 25 anos de idade ainda não havia chegado a idade correta para se assumir o ofício porém quando ele comemora o seu aniversário ele está preso ele está vivendo dentro da Babilônia como escravo mas nada tirou o ânimo do profeta detalhe a prisão também não arrancou a visão do profeta a adversidade não arrancou a fé a esperança ele está preso sim mas as suas visões aleluia não estão encadeadas ele consegue ver o céu se abrindo ele consegue ver a glória de Deus se manifestando ele consegue ver o carro de Deus se aproximando adentrando até a Babilônia para lhe dar um recado os judeus acreditavam que somente em Jerusalém a glória de Deus podia ser manifesta os judeus acreditavam que somente nasciam na Jebuseu que Davi conquistara a glória de Deus podia ser manifestada mas para provar ao contrário aleluia Deus se manifesta dentro da Babilônia e a glória de Deus vem correndo a glória de Deus vem andando sobre carros a glória de Deus vem adentrando aquela localidade ao ponto que o profeta fica perplexo ele não consegue explicar nem entender a visão porque a coisa é séria é grandiosa e ele está vendo tudo isso quando estava exilado dentro desta terra esta terra apoliteísta esta terra adoradora de várias divindades está tendo a visita do nosso aleluia do nosso Deus porque acima daquilo que os querubins carregaram estava um semelhante ao filho do homem assentado sobre aquele lugar aleluia havia um arco-íris sobre a sua cabeça representando a nova aliança Deus não me esqueceu da aliança e por isso ele adentra aquela localidade para dizer ei aleluia o homem limita a minha glória mas a minha glória não tem limite o homem pode segurar aleluia o homem pode tentar segurar aquilo que me pertence mas o que é de Deus o homem não segura a glória de Deus vai começar a andar vai começar a se locomover e o texto vai dizer no capítulo 1 que a glória de Deus avança de maneira que ela não pode retroceder aleluia isso é interessante porque porque a visão é tremenda e o profeta não aguenta ele está marcado interessante é que o seu aniversário é marcado por esta visão aleluia e a sua chamada também é marcada por esta visão quem quer ter quem quer ter grande chamada precisa ter grandes visões da parte de Deus entenda isso Deus não dá cargo para ninguém sem antes abrir os seus olhos Deus não dá título para ninguém sem antes abrir os seus olhos Ezequiel primeiro viu para depois se tornar quem ele se tornou interessante que Isaías também só vai se tornar o profeta que ele se tornou depois de ter visto o Senhor assentado num alto sublime trono Jeremias também só vai se tornar o profeta que ele se tornou depois de ter visto a vara de amendoeira viste bem porque eu velo pela minha palavra para cumprir Deus não dá aleluia Deus não dá posição sem antes dar visão Deus não dá aleluia cadeira sem antes abrir os seus olhos tem muita gente que tem título mas não tem visão tem muita gente que tem cargo mas não tem visão aleluia e com Deus funciona diferente Deus primeiro quer abrir os seus olhos aleluia a cadeira é o de menos a posição é o de menos o que Deus quer fazer você enxergar as coisas aleluia que existe no céu você pode até ser um Zé ninguém da vida mas se você está vendo coisas tremendas da parte de Deus isso é o que importa aleluia Deus chama pessoas para lhe abrir os olhos então pega na mão de quem está do seu lado por gentileza e diga para ele Deus está chamando uma geração aleluia que abra os olhos aleluia Deus está chamando uma geração que saia da cegueira espiritual Deus está chamando uma geração que muito mais do que fama aleluia está querendo ver as coisas que existem no céu louvado seja o nome do Senhor talvez você esteja nesta vigília aleluia acreditando que algo maior e melhor vai acontecer na sua vida e eu já quero te profetizar aleluia eu já quero profetizar na sua vida que algo maior e melhor vai acontecer na sua vida a partir do momento em que você começar a abrir os teus olhos para ver coisas espirituais tem gente que está na vigília olhando o cabelo olhando a roupa olhando a maquiagem fazendo selfie tirando foto mas até agora não conseguiu enxergar as coisas espirituais que estão acontecendo nessa vigília o reino espiritual é uma verdade o mundo espiritual é uma verdade você sabia que é uma batalha você sabia que é uma guerra nesta madrugada para que esta vigília não seja bem sucedida para que os pregadores aleluia também não sejam bem sucedidos somente aqueles que tem visão espiritual conseguirão enxergar o que de fato está por trás disso tudo o nosso Deus está aqui pelejando batalhando lutando por nós mas existe também aleluia o nosso inimigo que peleja batalha querendo tirar a nossa paz querendo aleluia tirar o nosso foco mas nessa noite aleluia a noite de Deus marca a vida de profetas que estão sendo levantados em lugares pequenos que estão sendo levantados dentro da Babilônia mas não desistiram da chamada só porque o lugar é ruim escute aqui aleluia a terra não é boa a terra é cheia de gente que não presta mas você não desistiu da chamada só porque a terra não te aceita só porque o lugar é ruim a igreja é pequena o local não é apropriado mas você ainda assim está pregando você ainda assim está louvando aleluia quem aprendeu a crescer dentro dessas adversidades vai crescer em qualquer lugar onde forem colocados aleluia Deus vai te dar crescimento nessa noite Deus vai lhe dar crescimento nesta madrugada entre tantas visões que o profeta tivera entre tantas visões que o profeta tivera muitas delas metafóricas simbólicas espirituais literais interessante é que ele tem a visão do templo e esta visão do templo o texto vai dizer que Ezequiel ele tem uma visão ampla do templo e de repente ele começa a ver um certo tipo de água que começa a correr do lado sul da porta do templo próximo ao altar que fica também do lado sul do templo sendo que a porta que ele vira estava fechada ele não puder atravessar por ela e o texto vai dizer que um homem aleluia em outras traduções da bíblia é um anjo lhe apareceu e levou ele até a porta do norte que estava aberta e fez com que ele desse uma volta pelo lado de fora do templo e levou ele até o lado da porta sul do templo e começou a lhe mostrar o que estava acontecendo e de repente ele começa a ver que debaixo daquela porta emanava uma água emanava uma água que vinha aleluia crescendo de maneira muito humilde a água começava a crescer de maneira humilde porque ao primeiro olhar ao primeiro instante ela não era abundante ela começou a crescer aos poucos só que ela emanava do templo ela vinha do templo ela vinha de uma porta que até então o profeta não adentrou por ela porque estava fechada talvez porque fosse um segredo aleluia mas ele viu que essas águas emanava daquela porta e vinha do templo o templo que dava para o leste daquela localidade onde fica situada o mar de Arabá mais conhecido como o mar morto e aí ele começa a ter esta visão dessas águas que vem saindo do templo porque a linguagem do texto é metafórica porque se você pegar Jebuseu que Davi conquistara a Sião de Deus aonde mais tarde fora construída o templo você vai ver que não existe nenhum tipo de água que emana daquela localidade de forma literal nós estamos falando de um monte alto em Jerusalém aleluia que não tem uma nascente que não tem água debaixo das portas aleluia do templo ou dos muros que cercava Jerusalém isso é sinal que a linguagem é metafórica isso é sinal que essas águas que emana daquele templo é algo espiritual é algo poderoso é algo magnífico e maravilhoso o templo até então representa o próprio Deus mas quem são as águas aleluia o que representa aquela água que emana daquela porta aquela porta é um segredo fechada até então Deus só apareceu para o homem aleluia mostrando somente as suas costas mas Deus não mostrar e nem revelar a sua face aquela porta é um segredo mas as águas estão surgindo daquele lugar de maneira que elas começaram avançar e o texto vai dizer que o anjo disse para Ezequiel vamos caminhar comigo e de repente ele vai medir no mil côvados aleluia equivalente a 500 metros e quando ele mede 500 metros Ezequiel está dizendo que aquela pequena aquela pequena poça de água que estava emanando daquela porta começou a crescer de maneira que quando ele pisou nesses 500 metros marcado pelo anjo a água começou a bater no tornozelo aquilo ali veio crescendo de forma humilde veio crescendo de forma humilde mas veio crescendo e de repente ele vai dizer o anjo mediu mais 500 metros mais mil côvados e as águas agora estão me batendo pelos joelhos aí ele vai dizer não ficou por aí a água está crescendo a água está avançando e ele vai medir agora mais mil côvados que equivale mais 500 metros e a água agora vai lhe bater pela cintura e de repente ele vai medir mais aleluia mil côvados que equivale a mais 500 metros aí já temos 4 mil metros de medição e as águas estão crescendo de maneira que quando chega num determinado lugar a água já não é chabaráia a água já está batendo acima da sua cabeça de maneira que ele não consegue passar somente um homem que sabe nadar consegue atravessar essas águas e o anjo agora vai pegar nas mãos do profeta e leva ele para a margem novamente nesse meio tempo quando ele volta para a margem algo mudou algo se transformou aquela margem seca aquela margem aleluia que tinha uma aparência de destruição já começou a ser transformada quando ele olhou para o lado e quando ele olha para o outro tinha árvores frutíferas aleluia o negócio começou a mudar de ambiente quando ele voltou para a margem aleluia interessante irmãos que esta água que emanava daquele templo se o templo representa o próprio Deus aquela água representa Jesus porque Jesus vai dizer para a mulher samaritana eu sou a água aleluia e aquele que de mim beber não terá mais sede louvado seja o nome do Senhor é Jesus a água é Jesus e ele veio avançando detalhe o rio foi crescendo de maneira que ele avança ele vai crescendo ele não tem tributários o único tributário daquelas águas é o próprio templo ou seja não é investido aleluia ele não recebeu investimento do homem ele está recebendo investimento direto do pai ele não está crescendo porque alguém aleluia porque o homem na terra ele apoiou ele está crescendo porque o pai começou a dar crescimento para ele e ele está avançando está crescendo as águas vão rolando as águas vão se aprofundando escuta aqui escute isso aqui quando a água começou a correr ela começou a crer você sabe por que a água cresceu e se aprofundou porque quando ela saiu do templo ela não saiu sem propósito as águas começaram a crescer a se expandir a se aprofundar porque porque o propósito dessas águas é sarar o propósito dessas águas é curar e quando se tem um propósito de curar quando se tem um propósito de se doar para alguém ou o seu propósito é curar alguém a tendência é você se expandir e a tendência é você crer a água não saiu do templo sem propósito saiu porque para onde ela está indo ela vai se deparar com a morte e mandará a chúria calabar a chúria aleluia e ela cresce porque ela precisa alcançar os que estão mortos aleluia eu não sei se você vai conseguir entender essa palavra aqui que eu vou ministrar não mas jesus foi enviado pelo pai porque ele precisava nos resgatar da morte aleluia eu quero pregar uma palavra que se fala de salvação eu quero pregar uma palavra que se fala de jesus aleluia Deus enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e a medida que ele foi crescendo os povos foram sendo alcançados as águas vem emanando do pai mas elas vão crescendo porque o propósito dessa água é sarar é curar é ressuscitar quem está morto aleluia e você cresce na medida que você se doa você cresce na medida que você tem propósito aleluia de ajudar alguém que está precisando crescimento é isso é se doar e as águas vieram aleluia só que ela está indo a direção leste ela está indo para o mar de arabá ela está indo para o mar morto que está naquela localidade recebendo apenas algumas águas porém ele não tem como dividir como compartilhar porque o mar morto não tem tributários o mar morto não tem quem invista sabe por que ele é morto porque não tem ninguém para investir ele até recebe alguma coisa de vez em quando mas quando ele quer compartilhar ele não encontra aleluia saída para compartilhar o que recebeu e logicamente falando nós conhecemos o mar morto sabemos que é o mar mais salgado que existe na face da terra como eu já frisei aqui o mar morto não tem tributários não tem aleluia tributários não tem como ele dividir as suas águas porque ele não tem para onde correr ele até recebe as águas do Jordão aleluia porém as águas do Jordão quando chega ela evapora a única coisa que ela deixa ali no mar morto é o cloreto de sódio mas conhecido como sal e detalhe o mar aleluia morto é o mar mais salgado porque porque ele não tem com quem dividir aquilo que recebeu e os rios logicamente falando vem trazendo aleluia o cloreto de sódio das rochas porque porque o sal vem da terra o sal vem das rochas é por isso que quando Jesus vem dizendo que a gente é o sal da terra só se pode ser sal quando a gente está na rocha porque sal não é produzido pela água a água do mar mar não é salgada aleluia porque a água em si não produz sal o que produz sal é a terra o que produz sal é as rochas aí o que acontece os rios os rios aleluia que correm vem trazendo das rochas e do solo o cloreto de sódio e vai despejando dentro de uma localidade esses micros cristais de cloreto de sódio só que se esse lugar não tiver para onde ir ele vai ajuntar todo esse cloreto de sódio e vai ficar ali com ele vai se tornar salgado vai se tornar morto aleluia porém o que produz o cloreto de sódio mais conhecido como sal é rocha é por isso que nós precisamos estar na rocha se quisermos ser sal da terra tem muita gente dizendo que é sal mas não está na rocha aí eu vou te chamar de mentiroso porque somente a rocha vai produzir o cloreto de sódio o solo a terra produz o cloreto de sódio e se você não tiver na rocha você não pode ser sal aleluia você precisa estar na rocha então tanto o mar da galiléia quanto o rio jordão vem trazendo todo o cloreto de sódio tirado das rochas e vai tributar lá no mar morto porém o mar morto não tem como dividir o que está recebendo ele morre aleluia com excesso de sal ele morre aleluia nada sobrevive ali dentro só que o texto da palavra vai dizer que as hadas que corria que emanava do templo de Deus começaram a entrar dentro daquele mar ela começaram a fazer uma reviravolta dentro daquela localidade e aquilo que estava morto vai começar a ter vida aquilo que estava morto vai começar a receber aleluia vida das águas que emana do trono de Deus quando eu vejo essas águas rolando quando eu vejo essas águas chegando até o mar morto aleluia eu vejo como Deus foi misericordioso com os gentios eu vejo como Deus foi misericordioso conosco estávamos mortos estávamos salgados aleluia não tínhamos saída estávamos marcados para morrer mas essa água chamada Jesus ela veio entrando em nossas vidas ela veio adentrando em algumas particularidades da nossa vida e nos devolvendo vida de novo arrancando o sal arrancando o amargo arrancando a soberba arrancando a raiva arrancando a mágoa arrancando o pecado arrancando a mentira e quando ele vem ele vem transformando tudo que está pela frente aleluia a água cresceu porque tinha um propósito de curar de sarar e essa água se chama Jesus de Nazaré aleluia o mar morto tipifica os gentios nós que estávamos mortos mas essa água que emana do trono de Deus tipifica Cristo que adentrou nas nossas vidas pegou essa nossa natureza caída pecaminosa aleluia nos levantou nos transportou para o reino da paz do seu amor aleluia nos dera vida e vida com abundância você só está nessa vigília porque um dia aleluia a água a água alcançou o seu mar a água adentrou dentro da sua casa e aonde havia morte ele levantou alguém para dizer ei aleluia caminhe mais um pouquinho que daqui a pouco algo extraordinário vai começar a acontecer na sua vida nós estamos falando de quem? de de Cristo e pregar sobre Cristo não é coisa fácil falar da volta de Jesus também não é coisa fácil porque hoje em dia está na moda as palavras de efeito mas a grande verdade é que Jesus está voltando e a restauração do mar morto vai acontecer no sentido metafórico no sentido metafórico esse mar morto representa os gentios nós que fomos alcançados pela misericórdia mas no sentido literal se você pegar e começar a verificar através dos arqueólogos e através dos cientistas o que está acontecendo com o mar morto você vai ver que a maior evidência da volta de Cristo está começando de lá aleluia Ezequiel vai dizer que quando o anjo começou a medir estas águas que emanava do trono de Deus ou que emanava do templo ela batia apenas nos tornozelos ano de 2013 aleluia os bolanes os buracos que começaram a aparecer na beira do mar morto começaram a ter profundidade até então havia alguns buracos que você passava e as águas batiam somente até as canelas aleluia o mar mais salgado do mundo está morrendo de ano em ano ele perde um metro das suas águas ele está morrendo mas na beira deste mar está surgindo os buracos chamados bolanes do mar morto e esses buracos agora começaram a produzir água só que a água que esses bolanes estão produzindo é água potável aleluia agora tu me explica como é que essas águas apareceram lá como é que essas águas potáveis estão aleluia sendo produzida na beira mais salgada ou seja na beira do mar mais salgado do mundo essas águas são potáveis e elas começaram a surgir do nada geólogos cientistas começaram a tentar explicar a situação tentaram também explicar de onde esta água está vindo e até agora ninguém chegou num consenso até agora ninguém conseguiu chegar aleluia num veredito de onde essas águas estão surgindo aleluia assim como Ezequiel não sabia de onde as águas estavam surgindo porque a porta sua estava fechada os cientistas estão tentando explicar o que está acontecendo com a beirada do mar morto mas não está conseguindo explicar por quê? porque é mistério de Deus essas águas agora de forma literal estão vindo à tona estão acontecendo de verdade está vendo aqueles buracos que eram pequenos que as águas batiam apenas no tornozelo aleluia eles começaram a crescer em profundidade eles começaram a se estender ano de 2016 os polanes do mar morto chegaram aleluia a 7 metros de profundidade e a 30 metros de largura aí eu lhe falo aí eu lhe pergunto aleluia dá para você nadar numa piscina dessa dá para você passar aleluia andando sobre uma piscina dessa ou se você entrar num buraco que tem 7 metros de profundidade de água você afunda aleluia logicamente você vai afundar porque o negócio está alcançando profundidade e ninguém consegue explicar mas Ezequiel está explicando o anjo mediu 500 metros e as águas estão me batendo pelos joelhos o anjo mediu mais 500 metros e as águas estavam me batendo pela cintura ano de 2017 aleluia cientista começaram a fazer uma pesquisa lá dentro e sabe qual é a conclusão que eles chegaram aleluia tem seres viventes tem peixe nascendo nesses buracos que estão sendo produzidos pelo mar morto tem peixe nascendo tem vestígio de vida tem vestígio da presença aleluia Jesus está voltando e o reino dele está sendo estabelecido pega na mão de quem está do seu lado pegue na mão de quem está do seu lado por gentileza pegue na mão de quem está do seu lado sacuda ele diga assim você está preparado fala para ele você está preparado para o grande acontecimento fala para ele Jesus está voltando e ele vai sarar as suas águas aonde não se manifestava nenhum poder de vida vai começar a se manifestar vida eu não sei como é que está a sua casa se está como um mar morto se tem gente morta se tem gente doente se tem gente desacreditada se tem gente com câncer se tem gente com AIDS se tem gente desenganada pela medicina eu não sei como é que está a tua vida sentimental eu não sei como é que está o teu casamento o teu ministério eu não sei se você está morto salgado aleluia mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta madrugada não vim aqui para lançar palavra de efeito para ser chamada para pregar em lugar nenhum eu só vim aqui porque eu queria falar de Jesus para você e dizer que a partir de hoje algo na sua história vai começar a mudar algo dentro da tua casa vai começar a mudar abre espaço que a água vai rolar abre espaço que a água que emana do trono de Deus vai começar a ademprar na tua casa você pode dar glória para mim tomar uma água aleluia os vestígios da volta de Jesus já estão na terra o mar morto já se revela aleluia o reino messiânico será estabelecido e a volta de Jesus será eminente quem não tiver pronto não vai entrar quem não tiver preparado não vai entrar não vai entrar falamos de princípio das dores já estamos aí peixes maremotos terremotos fome falsos profetas falsos cristos aleluia terra terra vachúria filho contra pai pai contra filho reino contra reino nação contra nação peste aleluia chingungunya dengue zika microcefalia h1n1 febre amarela câncer aides ebola precisamos acordar a igreja precisamos acordar a igreja princípio das dores estamos aí falsos profetas tem de um montão vendendo a fé vendendo coisinha ungida pra cá coisinha ungida pra lá inventando modismo dentro da igreja engabelando o povo revelando coisas que Deus não revelou usando o bluetooth usando redes sociais pra descobrir a vida de terceiros pra depois profetizar no altar como se fosse Deus que mandou falsos cristos tem um de monte tem uns que vão pra televisão da entrevista com uma coroa de espinho na cabeça estamos vivendo tudo isso é uma realidade que eu estou pregando e eu não estou nem aí se você não vai correr não vai pular não vai fazer o golpe da águia Jesus está voltando irmãos tudo está se cumprindo e este evangelho será pregado em todo mundo aí virá o fim a janela 10 por 40 não existe mais budismo hinduísmo islamismo já estão conhecendo a palavra de Deus tem líderes muçulmanos sendo alcançados por Jesus porque querem exterminar o cristianismo porque o sinal da volta já está presente na terra na babará e a chura e a raça livro do apocalipse capítulo por número 3 versículo por número 11 esse que venho sem demora guarda o que tem pra que ninguém tome a tua detalhe esse que venho sem demora outra hora outra hora Jesus ainda em terra ainda antes de ser crucificado ele disse aquele dia nem eu nem os anjos sabemos o dia e nem a hora quando ele fala isso ele ainda não passou pela cruz ele ainda não ressuscitou ele ainda não teve o corpo glorificado livro do apocalipse capítulo 3 verso 11 esse que venho sem demora aleluia detalhe preste atenção nisso aqui quando eu tenho certeza que eu vou ali e vou voltar logo o que que eu digo pra você eu vou ali rapidinho e já volto quando eu digo pra você eu vou ali não vou demorar é porque eu tenho base mais ou menos do horário que eu vou demorar lá e Jesus agora está dizendo assim é que venho sem demora quando ele ainda não havia recebido o corpo glorificado ele ainda estava em terra ainda não havia passado pela cruz ele disse não sei o dia não sei a hora mas quando ele foi glorificado ressuscitado aleluia no livro do apocalipse ele está dizendo venho sem demora se ele está falando que vem sem demora é sinal que ele tem mais ou menos noção do horário que ele vai chegar é mais ou menos como uma pessoa que saiu foi ali fora e disse pra você segura um instantinho ali que eu não vou demorar porque porque a pessoa tem uma noção de mais ou menos o tempo que vai gastar lá pra poder voltar aleluia ele recebeu um corpo glorificado o segredo já lhe foi revelado ele só está esperando a hora do pai dizer vai porque a hora já foi revelada o segredo já foi revelado e ele só está esperando o momento e o aval de Deus escute aqui cuidado pra você não ser pego de surpresa estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra todas as doenças pestes corrupção apostasia o que tem de crente apóstata não está no gibi detalhe eu não estou falando de crente que saiu da igreja não estou falando de crente que se desviou mas continua aqui dentro com a bíblia de bar do braço eu estou falando de crente que não nasceu de novo de crente que aleluia está desviado mas é barai está no altar está embaixo louvado seja o nome do senhor já perdeu há muito tempo a intimidade com Deus eu sei que isso aqui vai me custar algumas críticas eu sei que isso aqui vai me custar algumas falinhas por detrás das minhas costas mas eu não estou preocupada com isso não porque eu sei para onde eu estou indo aleluia louvado seja o nome do senhor ele está voltando ele está voltando quando a grande tribulação se estabelecer aleluia aí nós veremos coisas terríveis acontecendo mas missionária a palavra será pregada em todo mundo a palavra ainda não foi pregada em todo mundo ei hoje as redes sociais celular internet facebook instagram o whatsapp tem levado a palavra até dentro de lugares que ela barai ela nem entrava o povo está sendo evangelizado pelas redes sociais pela televisão aleluia não tem desculpa a palavra está chegando e jesus vai voltar quando a grande tribulação se estabelecer o negócio vai dar ruim por que a palavra tribulação é derivado de uma palavra latina chamada tribulos tribulo é uma espécie de pá que os agricultores usavam para poder separar a palha do grão e na grande tribulação você vai descobrir quem é quem porque quando o juízo de Deus chegar aí muita gente vai parar de brincar de ser crente quando o juízo de Deus bater na porta aí muita gente vai tirar a máscara e parar de ser falso na baraca lá vai a chúria pega na mão de quem está do seu lado e pergunta para onde ele está indo diga você tem certeza que você está indo para o céu você está indo para o céu e não quer largar o pecado você está indo para o céu para a chúria você está indo para o céu e não quer largar as coisas erradas você está indo para o céu de verdade é isso mesmo meu filho é isso mesmo minha filha é a lavará e essa madrugada não é só madrugada de roda a roda e pula a pula não é madrugada de reflexão é madrugada de você botar tua vida direita com Deus porque se Jesus vim hoje se a trombeta soar hoje aleluia vamos ter surpresas as águas veio avançando veio para te curar veio para te sarar veio para arrancar o amargo da sua vida mas teve partes do mar morto que continua com lama teve partes do mar morto que continua salgada aleluia porque porque Jesus não obriga ninguém a nada você precisa querer você precisa aceitar as águas estão aqui estão rolando e se você aceitar o que ele tem para fazer na sua vida tu sai daqui convertido de verdade porque crente não é aquele que bota a sua bíblia debaixo do braço e vem dar uns pulos e vem dar uns roda roda dentro da igreja não crente de verdade é aquele que renuncia crente de verdade é aquele que aprendeu a largar os erros a viver uma vida correta diante de Deus louvado seja o nome do Senhor eu falo isso por experiência própria porque para baralha para hoje pegar o microfone para pregar o que eu prego eu tive que me limpar das minhas sujeiras dos meus pecados ocultos aleluia se quiser crescer aleluia tem que abandonar as práticas erradas pensando que eu estou pregando jogando piada para você estou pregando porque eu tive que nascer de novo estou pregando porque eu tive que sair do lodo da lama tu acha normal ficar pecando e ficar cantando e pregando né tu acha normal se lambuzar e continuar no altar né tu acha mas deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo eu quase morri eu quase morri por brincar com Deus num dado momento ele chegou para mim e disse tu escolhe ou tu se conserta ou eu te mato mas certa feita eu perguntei para Deus por que tu não trata assim com todo mundo por que só comigo o Senhor fez isso por que que o Senhor me abateu tanto quando eu pequei por que que o Senhor quis tirar minha vida quando eu errei tem tanta gente errando aí nada acontece ainda fazem sucesso Deus falou para mim por que eu não escolhi barachúria por que eu não escolhi todo mundo para usar não eu tive que me limpar essas águas me alcançou me lavou me tirou da podridão me arrancou do lama sal limpou limpou minha vida me fez nascer de novo se eu estou aqui nesse tal tal hoje pregando dessa forma que eu estou pregando é porque a responsabilidade que me foi dada foi muito grande o preço que eu paguei foi grande demais para mim vir aqui de lero só para pregar para fazer bonito para vender dvd é uma reflexão para a sua vida as águas vem diretamente do trono de Deus sabe o que é isso é Deus disponibilizando oportunidade para você é Deus dizendo que ele próprio ele próprio enviou livramento ele próprio está querendo te curar está querendo te sarar é ele que está nessa vigília é ele que veio aqui nesta madrugada e vai entrar na tua casa se você deixar vai entrar na tua vida hoje se você deixar para você que está desviado para você que está afastado para você que largou o relacionamento com Cristo essas águas estão entrando dentro deste teu mar que está morto e está dizendo se você deixar eu arranco o sal da sua vida eu arranco a amargura da tua vida e te levanto para ser um profeta só que você precisa querer você precisa aceitar isso e eu só vim aqui para dar uma palavra não vim aqui nem para pregar só vim aqui para perguntar se tem alguém aqui afastado dos caminhos de Jesus levante a sua mão levante a sua mão você que está afastado levante a sua mão aleluia fique de pé você que está afastado você que está afastado fique de pé por gentileza fique de pé você que está afastado por onde o rio passar ele vai te tocar há um rio nessa vigília nessa vigília há um rio para restaurar tua vida há um rio para curar sua ferida há um rio aqui nesse lugar vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá aleluia vem cá Jesus quebra o meu orgulho eu quero Deus e mergulhar me purifica como na mão quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se me misturar sobre as águas do rio então como na mão curado eu abro mão de tudo que sou só pra servir oh meu de tudo que sou há um rio passando sobre a sua vida eu abro mão não como na tua vida só pra servir Como na mão do seu poder Quebra meu orgulho Me purifica, eu quero Como na mão do seu poder Quebra meu orgulho Quebra meu eu Me quebra e me faça de novo Me quebra e me faça de novo Me use como tu me usava Faça de mim um vaso novo Marca minha história, marca minha vida Estou de joelhos dobrado diante desse rio que passa Que emana da sua glória Que desce lá do céu Que toma minha vida aqui nesse lugar Mas daqui pra frente Tu abençoado será O rio vai correr Pra poder te purificar A lepra vai sair Eu vou te batizar Eu vou te levar Como na mão do seu poder Quebra meu orgulho Fala pra mim E aיי Agora posso te levar Trata Seca Emana Tinha Toda Tinha 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 Vamos voltar hoje? Vamos voltar hoje? Tem um aqui que tá voltando pra Jesus Você pode abrir a tua boca pra glorificar Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purificar Eu quero ser limpo Como na mão No céu Deixa eu perguntar aqui Deixa eu perguntar aqui Quem tá aqui na frente? Quem tá aqui na frente? Meu querido Deixa eu perguntar pra você que veio aqui na frente Quem gostaria de voltar pra Jesus hoje aqui? Levante a sua mão Quem gostaria de voltar pra Jesus aqui? Quem gostaria de retornar pra Jesus hoje aqui? Eu quero ser limpo Vou botar a mão Do seu poder Tudo meu Eu quero ser limpo E meu Vamos voltar pra Jesus Levante a sua mão Levante a sua mão Você que tá voltando pra Jesus E tu, meu amor Tu, meu amor Tu vai ficar aí atrás? Você não tá afastada, não? Você tá acompanhando? Você que tá afastada Posso vir aqui? Oh Só pra servir Te, meu Senhor Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Senhor Quebra meu orgulho Eu quero descer E me julgar Tem mais uma voltando pra Jesus Você pode abrir a tua boca Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão Do seu poder Senhor Quebra meu orgulho Quebra meu orgulho Eu quero descer Tá todo mundo voltando Você pode dar glória Teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Limpo, limpo, limpo Limpo, limpo, limpo Limpo, limpo, limpo Limpo, limpo Limpo, limpo, limpo Limpo, limpo Limpo, limpo Como na mão O seu poder Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão No seu poder Me purifica Me purifica, Senhor Me purifica Eu quero ser limpo Estenda tua mão pra cá, vamos orar, eu preciso entregar o microfone Estenda tua mão pra cá, igreja Tem uma, tem duas, tem três, tem quatro Tem cinco Tem seis Eu quero ser limpo Eu quero ser limpo Eu quero ser limpo, Senhor Eu quero ser limpo Nos purifica, nos purifica Nos purifica Nos purifica, Senhor Nos purifica Eu quero ser limpo Eu quero ser limpo, Senhor Eu quero ser limpo Me purifica, purifica, purifica Nos purifica, Senhor Nos purifica, nos purifica Como o amor no Seu poder Estenda as tuas mãos pra cá, igreja Estenda as tuas mãos Eu quero ser limpo, Senhor Eu quero ser limpo, Senhor Eu quero ser limpo, Senhor Senhor, meu Deus e meu Pai Nesse momento diante da Tua presença Eu quero Te entregar, meu Deus A vida daqueles que estão aqui na frente Nas tuas mãos Esta madrugada vai ficar marcada Porque as águas encontrou o mar morto E elas estão sendo curadas e saradas Aonde havia a presença da morte Haverá a presença de vida Nós profetizamos um novo tempo Sobre a existência daqueles Que estão aqui na frente Escreva o nome deles agora do livro da vida Porque diante dos homens Eles te confessam E diante do Pai o Senhor está Confessando os seus filhos Nesta madrugada Levanta as tuas mãos Você que veio aqui na frente Você que veio aqui na frente Levante a sua mão Levante a sua mão E diga comigo Eu aceito a Jesus Como meu único E suficiente Salvador Escreva meu nome No livro da vida E mude De uma vez por todas A minha história Aleluia A igreja pode aplaudir ao Senhor Joel Joel Eu só preciso de um obreiro Você pode pegar o nome deles Pra mim Amém Fique num lugar que dê Pra todo mundo ver vocês Que eu quero o nome de vocês Pra orar Tá bom Quebra meu orgulho Me purifica Quero ser rico Como na mão Do seu poder Como na mão Aleluia Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém Amém